Música Quero diriver baixinho Com todo o carinho O que sinto por ti Espero Com a chance tua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apostar No teu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar O teu povo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apostar No teu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar O teu povo com as mãos Eu vou me apostar Eu vou me apostar Enquanto essa chance chegar, eu vou me apontar no seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos Enquanto essa chance chegar, eu vou me apontar no seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos Enquanto essa chance chegar, eu vou me apontar no seu coração